Nova raspadinha ano do dragão. Olá a todos. Eu sou Ana Fortuna. Vamos ver se tem sorte aqui. Já estão as novas raspadinhas ano do dragão. Vamos lá ver se tem sorte aqui. Simul vencedor. E depois tem os meus símbolos, os seus símbolos. E tem que ser iguais. Este ano de chinês é o ano do dragão. Uma bolota. Olha uma bolota. Tem prémio. A nuvem. Más de notas. E a ferradura. O prémio é de 5 euros. Boa. Pessoal, muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.